Oi, eu sou a Andrea Magueri e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que pra mim é o que mais me fascina e é a especialidade que eu trabalho há 12, 15 anos, que é a parte de fotografia de alimentos. Então, essa semana veio ao meu encontro dois casos muito curiosos, por isso que eu resolvi gravar a respeito disso. O primeiro é de um cliente, que já seria um cliente potencial e que tinha realizado algumas fotos de outra forma e o outro é de uma cliente que chegou até mim por indicação. Nenhum dos dois tinha feito trabalho comigo e não sabiam qual era a diferença de uma foto publicitária, que é o mercado em que eu atuo e uma foto pra rede social. Inclusive, eu tenho tido muita dificuldade com isso porque as pessoas acreditam que as fotos pra redes sociais elas não têm que ter qualidade. E isso é um tópico que depois eu vou conversar com mais detalhes. Mas a questão é, todos os dois, por coincidência, iam montar os seus e-commerce na área de alimentos. E as fotos que estavam sendo produzidas eram fotos, por uma rede social que seja, ou pro flyer, não eram fotos com uma qualidade técnica suficiente pra se trabalhar com o e-commerce. Pois bem, qual é a questão e por que que pra mim foi tão importante falar sobre isso hoje? No e-commerce, você não tem vitrine, você não tem vendedor, você não tem a atmosfera, a experiência que a pessoa tem numa loja, num restaurante. Você tem o produto e você tem a foto do seu produto. Você não tem o vendedor, você não tem a atmosfera do seu restaurante, da sua loja, você não tem degustação, você não tem todo aquele clima que envolve o cliente pra ele consumir. O que que você tem? A foto. Então no e-commerce, acima de tudo, é fundamental que a sua qualidade de foto seja técnica. Aí você vai me dizer, algumas pessoas, nossa, como eu já ouvi isso. Ah não, é uma foto super simples em fundo branco. Eu vou te mostrar, um make-off rapidinho agora, do processo que é feito só para o acabamento das fotos, por exemplo, desse e-commerce que eu acabei de fazer. Dá uma olhada. Tchau. 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 seis dias de fotos de todos os vinhos, com a mesma estética, com a mesma luz. Por quê? O cliente tem que conseguir, ali no e-commerce, ver o rótulo do teu produto. Se possível, grave um pequeno vídeo de você manuseando, abrindo a caixa, pode ser com seu celular, pode ser bem informal, mas é um recurso que pode ter, pode ter assim, muita ajuda na comercialização. Porque é você mostrando o produto que você está vendendo. Ou pega um funcionário ou contrata um modelo, mas faça das imagens, do vídeo, da foto do seu e-commerce algo muito especial. Coloque muita energia, vista uma verba significativa para que você possa produzir fotos e vídeos de qualidade para você destacar o seu produto, um a um. Fotografa de frente, do lado, se possível, fotografe de cima, para que o seu cliente possa perceber todos os detalhes do produto. O produto que é seco, tem que aparentar seco. O produto que é molhado, tem que estar molhado. Escolha os melhores ingredientes, os melhores produtos, o que está mais bem acabado, que a embalagem está mais bonitinha, para que você possa fazer os cliques. Algumas outras embalagens são mais complicadas, tem umas que exigem um cuidado maior. Você talvez precise fazer uma pós-produção mais complexa, mas se você já investir num fotógrafo publicitário, uma luz bem feita e fizer vídeos, você já vai ter meio caminho andado. Puts, cara, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma foto com um fotógrafo profissional. Eu vou te dizer, o fotógrafo profissional de publicidade, hoje em dia, está com o mesmo preço, talvez você é um amigo que está estudando fotografia por aí. Porque o mercado, cada vez mais, está se padronizando. Então fique tranquilo, que você está em condições de pagar. Se não tiver, eu tenho certeza que o fotógrafo de publicidade vai ter o maior prazer em negociar com você, para você poder ter um trabalho de qualidade. Uma das fotos que parecem mais fáceis, mas no fundo, no fundo, é o mais difícil, é a foto em fundo branco. O fundo branco, ele, para que tenha uma boa aparência no teu e-commerce, ele tem que estar por igual. Então exige um tratamento, um recorte. Tudo bem, eu estou falando umas palavras meio técnicas, você talvez não faça ideia do que eu estou dizendo. Mas vai por mim. Tenta não fazer fundo branco se você não tem um fotógrafo profissional. Então se você mesmo vai fazer a foto dos seus produtos, em vez de você comprar aquelas caixinhas de luz que todo mundo usa, que eu te sugiro, monte um cenário charmoso, bacana, bem acabado, perto de uma janela. Você vai colocar uma luz, você vai colocar um papel, você vai colocar um tecido na frente da janela, para que essa luz fique um pouco mais suave, você vai montar um cenário fixo, com poucos detalhes, e vá, aos poucos, trocando esse produto e trocando alguns elementos da cena. Não troca tudo, não precisa fazer um cenário para cada alimento, um cenário para cada item. Se possível, faça no fundo neutro. Mas você precisa ter uma luz equilibrada. Então quando você tem a luz do solo, ela vai oscilar um pouquinho, então pode ser que te atrapalhe. Tente trabalhar num horário ou num dia que não esteja nublado, que isso vai te facilitar bastante. Você consegue buscar no Pinterest, no YouTube, vários tutoriais que podem te mostrar sistemas de luz que você pode usar em casa, se essa for a sua questão. Mas se você tem dinheiro para criar um produto, para colocar no mercado, invista num fotógrafo profissional. Não economize. Não nessa área. Porque ele vai ser o seu vendedor, ele vai ser a sua vitrine, no meio de vários outros produtos, competindo com o seu na internet. Espero que eu tenha ajudado. Nos vemos no próximo vídeo.